Olá, seja bem-vindo ao canal GearLight Tech, eu sou o Rafael e se você está passando aí um pouco de raiva aí com o CorelDRAW porque você não consegue selecionar os objetos e arrastar eles, ou se você consegue selecionar o objeto, ele faz que move, mas na verdade ele volta aqui para o mesmo lugar. Se você está passando aí por esses dois erros, um deles você deve saber que não é erro, é uma configuração bem simples aí no CorelDRAW e o outro, o outro sim pode ser um erro. Então fica aqui, eu vou te mostrar as duas soluções e você verifica aí qual vai ser mais adequada para ti. Muito bem, a primeira situação é a que você não consegue selecionar o objeto, você clica aqui no meio dele e simplesmente não consegue selecioná-lo. Isso se dá porque o CorelDRAW entende que o objeto não tem preenchimento, então você só consegue selecionar ele se você tocar aqui nas bordas. Para solucionar isso, você vai clicar aqui no nada e você vai verificar aqui esta opção, tratar todos os objetos como preenchidos. Você vai marcar essa opção e pronto, possivelmente aí o seu objeto que estiver com fundo transparente já vai ser editável ou no caso selecionável e vai liberar para você arrastar aí dentro do seu projeto. E se essa solução aí já funcionou para você, antes de você fechar o meu vídeo aqui, por favor, deixe seu gostei aí no vídeo, comenta aí alguma coisa e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Assim você me dá uma forcinha também. Vamos aqui agora para a solução número 2. O segundo caso, onde você consegue selecionar o objeto independente dele estar com fundo preenchido ou não, é um erro no caso do CorelDRAW. Você pega o objeto, arrasta, mas aí ele volta para o mesmo lugar onde estava no início. Neste caso aqui, é como se trata de um bug do CorelDRAW, você pode tentar solucionar de duas formas. A primeira solução dentro do CorelDRAW é você vir aqui nesta parte, na distância de deslocamento. Você deve checar se ele não está salvo errado aqui, se ele não está salvo como 000. Se ele estiver, coloque uma distância qualquer aqui, dê um Enter e veja se preenche aí, se resolve o problema de movimentação do seu objeto com o mouse. Agora, se isso não resolver, eu recomendo que você faça o seguinte, você vai fechar o CorelDRAW. Você pode salvar ou não o projeto que você está editando aí. E aí, com o CorelDRAW fechado, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no menu iniciar do Windows, vai digitar porcentagem, temp, porcentagem. Ele vai localizar esta pasta aqui, você vai clicar sobre ela e aí o Windows vai te direcionar para esta pasta aqui, onde tem todos os arquivos temporários do seu computador. Antes de a gente prosseguir aqui nesta pasta, eu devo avisar que se você teve algum projeto que ele crashou, ele deu erro recentemente, possivelmente os dados estão dentro desta pasta. Então, se você pretende recuperar este projeto, eu sugiro que você verifique antes como recuperar o projeto da pasta temp, antes de prosseguirmos aqui. Porque o próximo passo aqui para solucionarmos o problema do CorelDRAW é deletar todos os arquivos que estão dentro desta pasta temporária. Esses arquivos não são tão úteis aí para o seu computador, eles são apenas arquivos temporários que servem apenas para este propósito mesmo. É carregar o Windows mais rápido, carregar as informações dos seus programas mais rápido, mas aí eles vão alocando novamente conforme você abre os programas. Aqui então, para resolver o problema do CorelDRAW, você pode verificar aqui se você está na pasta temp novamente, né? Você vai selecionar todos os arquivos, apertando as teclas CTRL A juntas, e aí você vai dar um delete aqui. Ao deletar todos os arquivos, se alguns disserem aqui uma mensagem que está executando, aqui no meu caso eu tenho um programa que está executando, ele não permite que eu exclua isso. Você pode clicar aqui em ignorar. Se tiver mais programas, ele possivelmente vai mandar a mesma mensagem, você pode clicar aqui em fazer isso para todos os itens iguais e clicar aqui em ignorar. Lembrando que o CorelDRAW em si deve estar fechado nesse momento. Após você limpar a pasta temporária, você vai vir aqui no menu iniciar do Windows e vai mandar reiniciar o seu computador. Quando reiniciar, você abre novamente o seu projeto do CorelDRAW e tenta mover aí os objetos que você precisa. De restante, eu vou ficando por aqui, espero que essa dica rápida aí tenha ajudado vocês. Se sim, dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixe aí abaixo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.